Eu sou um chef-shifter Não tenho cara para mostrar Por favor, não dê-me Para o ponto de fato Então vamos ajudar ele aqui Fazer um pouco de café Não ganhar nada de mais Bem, estamos fazendo o nosso caminho Melhor, trilhando o nosso caminho Para o ponto de fato No confidence do Sojiro Oi Como é bom vê-la aqui hoje Eu não pensei que usávamos a mesma estação Mas encontrar aqui deve ter sido o destino Então, como você está? Ah, nada mal a Cat Essa foi uma boa resposta Eu tenho sido entrevistado bastante ultimamente E tenho me perguntado como responder tal pergunta Suponho que seja melhor apenas ser você mesmo e dizer o que pensa Você me fez considerar bastante coisa Se não for atrapalhar demais Poderíamos conversar alguma outra hora Eu não gosto de como a Cat está tentando se aproximar da gente Ele é bem extrovertido É como se Nós já conhecêssemos ele há muito tempo Mas não é o caso Então Eu fui pagar uma cota em uma loja de conveniências E eles me disseram que não aceitavam moedas estrangeiras Mas o que eu dei a eles foi uma nota japonesa do banco Não me diga que os jovens hoje em dia não sabem que Horobumi Ito é Ah... Eu não sei Eu me arrepio só de pensar que essas serão as pessoas encarregadas da economia do Japão no futuro Ah, qual é? Eu tenho 150 mil reais Eu espero que todos vocês saibam das suas coisas Aí vai uma pergunta só para ter certeza Ei, Turner Fala velho, vai, pode mandar Você sabe, certo? Papel moeda é emitido do banco japonês Mas quem emite as moedas? Ah... Ele se refere as notas Ah... Hum... Eu posso ficar em dúvida entre o governo e o banco japonês Mas como ele disse que o banco japonês já faz o papel moeda, então... Bom, só pode ser o governo Exatamente Está correto Diferente do papel moeda Moedas são omitidas pelo governo Originalmente o governo fez as moedas e o papel moeda Entretanto, com a habilidade de produzir quanto dinheiro quisessem A economia entrou em caos Nossa, isso me lembra alguma coisa, né? Não vamos mencionar não Uma organização independente chamada o banco japonês Foi encarregada de cuidar do papel moeda desde então Nossa, ele é tão inteligente Uau, vou pedir uma das anotações dele Uau, você deve ser mesmo muito inteligente Ah... Tô na hora Eu sempre te ensino a esses elogios Eu já estou de saco cheio disso As moedas que não tem muito efeito sobre a economia Ainda são produzidas pelo governo Você simplesmente não pode confiar em um idiota para cuidar dos seus financiamentos O melhor que eles podem fazer é cuidar de alguns poucos dinheiros Ser capaz de ter quanto dinheiro quiser, se quando quiser Eu espero que o próximo palace tenha alguma coisa a ver com isso Engraçado você dizer isso, Mon, né? Engraçado você dizer isso, Mon Ah... Uau, que opções são essas? Ah... Tá legal, vou perguntar quem é a Nijima Eu não tenho muitas opções aqui Makoto Nijima Presidente da sala da Shoji Academy A sala do conselho fica no terceiro andar Próxima livraria Entendeu? Por que eu estou correndo atrás de estudantes para dar recados? Eu sei que ela é a preferida do diretor e tudo mais Mas... A Nijima é a garota que estava te seguindo por aí, certo? O que ela pode querer? Bom... Eu não sei, Mona Mas é o que eu vou descobrir agora E... Uh... É uma foto do Aketi Ou melhor, um desenho do Aketi Bom trabalho, pessoal Ficou igualzinho Ah... Tem alguma coisa aqui... Não vamos perder o foco Vamos atrás da Nijima Ah... Antes do que eu esperava Tenha um sinto Eu vou chegar ao ponto Eu vou chegar ao ponto Mr. Kamoshida E Matarame Você não vai me dizer a verdade O caso do Phantom Thieves? Você não pode responder? Claro Claro Não há uma forma que você vai admitir a essas coisas Tenha uma olhada Se alguém poderia ajudar ele Nós não estaríamos fazendo coisas como os Phantom Thieves Para começar com Então você acha que é verdade? É verdade Nós estaríamos bem se nós continuarmos fazendo isso, certo? O que tudo isso poderia significar? O que tudo isso poderia significar? O que tudo isso poderia significar? A hipnose? A hipnose? A hipnose A hipnose A hipnose A hipnose A hipnose Agora O que pensaria que a polícia pensaria se ouvir meu gravidade? O que seria malo se nos colocamos sob a polícia A hipnose Não há dúvida sobre o que vai acontecer com você também Se você confessar a verdade Eu não me importo deixar isso entre nós dois A hipnose A hipnose A hipnose A hipnose C Soo Como sempre Mas a hipnose A hipnose A hipnose Eu gostaria que todos outros ouvirem isso também Ou seja Não você me levante a sua amigos? Eu acho que não pode ser ajudado agora. Oh. Hmm? Você está aqui? Essa garota é uma amiga de sua? O que? O que diabos? O que é o significado disso? Eu tive que me levar aqui. Ryoji Sakamoto. An Takamaki. E você é Kitagawa-kun, certo? Segundo Irokosei-hai e o antigo de Madarame. Eu queria perguntar vocês todos sobre isso. Se alguém pudesse ajudar ele, nós não estaríamos fazendo coisas como os Phantom Thieves. Uma técnica extremamente parecida foi usada para ambos Kamoshita e Madarame. Enquanto as pessoas afetadas por seus atos estavam apenas coincidindo. Como isso não pode gerar dúvidas? O que você quer fazer? Você veio apenas para dizer que você vai nos reportar? Eu acho que alguém disse que nos encontrou. A escola não pode ter ties com os criminosos, apesar de tudo. E ainda eles se tornam um olho no caso sobre suicídio e sexual harassment. Esses adultos estão apenas usando você. Eu me sinto desculpa por você. Eu... eu sei. Hã? Isso é por isso que eu gostaria de verificar a justiça que você fala. O que? Eu sou a única pessoa que sabe sobre você. Se você provar que o que você está fazendo é justo, eu vou eliminar isso. Ela quer fazer um acordo. O que? O que? Então você não diz que isso é impossível. Mas... Eu não posso te dizer isso ainda. Vamos continuar a nossa conversa depois da escola amanhã. No... 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 Eu acho que você realmente compreendeu o quão altas as altas foram. O que é que você diz, Ryuji? Por que você está me assustando? Ong também foi gravado, você sabe? Eu me desculpe. Ei... O que devemos fazer? Essa garota tem nos perda. Uma gravidade parece ser uma evidência insuficiente. E mesmo com isso, não há uma maneira que eles possam provar nossas metodas. Seguindo com quem estamos lidando, eu acho que isso pode ser uma maldade. Regardless, esse cara estaria realmente em problemas. Ele está em provasão, por tudo. As coisas ficariam feitas se não tiveram nosso líder. E eu totalmente não quero lidar com a polícia. Então... Nós não temos outra escolha, além de seguir com isso. Sim. É melhor que nós concordamos. Pelo menos para o tempo. Nós fizemos um erro importante, mas não um um crítico. Nós precisamos recuperar daqui daqui. Sim, sim... Meu Deus. Então, estamos fazendo isso? Um? Um... 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 Eu tô tão puto! Por que que não deixa o Ryu de puto hoje em dia, né? Nós temos medo de fazer o que ela diz! Aucinerando o que aconteceu, parece que não temos outra escolha. Eu me pergunto de quem é o coração que a presidência do conselho estudantil quer que mudemos. Não importa pra mim! Mas, deve ter um motivo por trás de quem ela escolheu, certo? Por que estamos conversando sobre isso, afinal? Eu me pergunto quem é também, Ren? Eu também estou curioso. Ela disse que queria que provássemos a nossa justiça, não foi? É, foi o que ela disse. Então, deve ter algum motivo por trás dessa escolha dela. Por favor, entre em contato comigo imediatamente se você descobrir alguma coisa. E não saia arrumando confusões, ok? Você entendeu, Ryuji? Por que você tá pegando o meu pé? Eu não sou idiota! Cara, o Ryuji sempre vem falar com a gente e ele começa a conversa falando que ele tá puto. Please don't take off my mask. Reveal-se. Tome cuidado. Ela é muito inteligente. É bom nos prepararmos pra qualquer coisa. E com prepararmos você quer dizer... Que podemos ir pra Shibuya... Ah! É, eu deveria imaginar. Bom, então com prepararmos você quer dizer que podemos fazer a nossa ferram... Ah, imagino que eu também não possa treinar, certo? É. Ah, então só vamos dormir. Gato estúpido. Bem... Já que chegamos a esse ponto... Nós temos que nos preparar e lidar com isso. Daremos um jeito nisso, de alguma forma. É. Eu espero mesmo. Porque eu não posso... Ah! Eu só queria ir pra Shibuya... Poder comprar algumas coisas, uns livros. Ah, Shibuya aí. Eu queria tá aí. Ah! Saco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você não vai trabalhar? Não. Eu trabalhei a noite toda. A jornalista Ichiko Oya trabalha o tempo inteiro. Ok. Bem, dê duro nos seus estudos. Pode deixar. Eu estava pensando que você não poderia mostrar. Então, quem quer que nós nos mudamos? Um mafia-boss. Mafia? O que você está falando? Isso é o que eles chamam de se chamam. Esse grupo parece ser a causa do risco de pesquisas. O que é pior? Uma vez que você está em suas mãos, eles não vão parar de te atingir até que eles conseguem. Eles vão te atingirar em suas pesquisas. Atingirar a sua família e, finalmente, destruir a sua vida. A gente vai ter que se chamam de pesquisas. A gente vai ter que se chamam de pesquisas. Isso é onde você quer nos começar? Você deve ser capaz de tirar isso, se você realmente é o verdadeiro fantástico. Ou é o Ketchikun correto quando ele diz que você atua sem justiça? Você não pode dizer algo de mal naquilo de ela? Por que você está tão sério? O seu centro principal de atividade é em Shibuya. Essa é toda a informação que eu tenho. Você tem duas semanas. Quando isso se passou, eu vou adicionar toda a evidência que eu tenho para a polícia e para a escola. Eu espero que você não me deixe. Ela realmente tinha a mão naquele interesse. Não me deixe. Fala, ela estava apenas nos empolgando. Vamos, nós devemos nos contos com você, Suque. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda assim Que motivos eu tenho agora? Manter a minha bolsa? Ter um teto na minha cabeça? Esses desejos São tudo que fazem Meu pincel se mover agora E isso se resultando No meu trabalho Reflete a impureza Da minha mente Para ser honesto Eu não tenho mais certeza Se posso mesmo Me chamar de artista Você... Yosuke Você tá pegando pesado demais Com você mesmo Ai Paulo diz Eu lamento Parece que eu me deixei levar Por algum motivo Mas Eu simplesmente não aceito A ausência de propósitos Em meu trabalho É por isso que eu estou Estressado com a minha indecisão Com a minha vaga ambição A essência Todos os tipos de pecados Embora Eu suponha que Deixar a minha jovem carreira Como artista terminar agora Seja um pecado ainda maior Meu único desejo É criar um trabalho Genuíno Que eu possa mergulhar Jack Por favor Role para Sayuri A incandescência nessa imagem Seu olhar sedutor Esse é o verdadeiro significado De pura beleza Ainda assim Não importa o quão duro Eu tente replicá-la Esta doce elegância Continua ilusiva Para mim Por que isso? Você me pergunta Com certeza É por causa do artista Por trás da obra Por causa da diferença de almas Mas Se minha estimativa estiver correta A alma Não é nada a não ser Um outro meio Que o humano usa Para transparecer o seu coração O que então É o coração? Como isso traz tanta beleza? Eu tenho que entender Para ser perfeitamente franco agora Eu não tenho certeza de como Jack Você poderia me ajudar? Você já trouxe Muitas mudanças para o meu mundo E por isso Entre todas as pessoas Eu acredito em você Para que possa me trazer mais próximo da verdade E eu esqueci Eu ficaria feliz em ajudá-lo Ficaria Que incrível No momento Meu professor de artes Até não percebeu nenhuma mudança drástica No meu trabalho Mas Eu não posso esconder isso para sempre A impureza do meu coração Vai de fato Transparecer no meu trabalho artístico Eventualmente Eu tenho que ir agora Já está na minha hora See you Fico ansioso para conversar com você de novo sobre isso Rain, huh? Eu odeio a chuva E sempre me deixa para baixo Ha, sério? Eu dei uma olhada online E as pessoas estão falando disso em todo canto Agora Em minha opinião de expert O Ida da classe 2 é o culpado Você está falando do Ida da nossa classe? Espera Comece desde o começo Ele é culpado pelo que? Supostamente ele tem gastado dinheiro para caramba recentemente Bem, o cara não pode gastar seu dinheiro Deve ter recebido a mesada agora Ele disse que é por causa de um trabalho de meio período ótimo que ele conseguiu Ah ok, não é mesada, deixa para lá Entendo Parece que vale a pena darmos uma olhada Certo Você pode tentar falar com ele amanhã e... Eu não acho que ele vai tomar cuidado com uma garota por perto Nesse caso sim, eu não me importo em tentar Embora eu raramente tenha falado com o Ida antes Eu vou contar com a sua ajuda se alguma coisa acontecer Jack Ahm... Ok, deixa comigo Eu acho Valeu, é uma grande ajuda Ah bom, não é como se eu realmente quisesse ajudar você que pediu mas... Eu estou esperando grandes coisas da atuação de primeira classe da Takamaki Cala a boca Eu espero que isso nos deixe pelo menos um pouco mais perto do seu chefe Eu vou deixar esse Ida com vocês dois E eu tenho grandes esperanças na atuação da Anne também Vocês dois estão perdendo foco Ei É verdade que esse Ida é o culpado Bem, temos que investigar mais a fundo de manhã E aí está Temos 14 dias Para conseguirmos mais informações da máfia E roubar o coração Do chefe dela Então começou Encontramos o nosso próximo alvo Graças a Makoto É o chefe da máfia Hum... Eu não posso começar um social link no seu giro agora Vamos ver o quadro da Sayuri Sayuri, huh? Eu consigo sentir a gentileza e ternura dela As mães são realmente fortes Sim E... É em frente ao quadro de Sayuri Que eu irei terminar esse episódio Muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado Blá 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 E eu vejo vocês Então... No próximo episódio de Persona 5 Nós iremos então É, eu me perdi um pouco agora no final Iremos... Invessegar mais um pouco sobre o chefe da máfia É isso, até mais Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto